Nós vamos dormir, não é que a gente é? Senhor amigos Carmeiros Galilão Autofome, agora a gente vai conhecer a cidade de Las Artes, aqui de Valência. É um local, pessoal, dentro do rio Túria, ao qual o rio foi desviado há alguns anos, porque dava enchente, alagava a cidade, e dentro desse rio eles resolveram fazer jardinagem, resolveram fazer áreas de lazer, pessoal. E são mais de oito quilômetros, pessoal, que já tem jardinagem, já tem diversas quadras, eventos locais importantes dentro de Valência. E nós queremos levar vocês para conhecer hoje a cidade de Las Artes, que é um ponto dentro do rio Túria. Tem o Museu das Ciências, tem o Hemisférico, o Palau de Las Artes. Bora conhecer com a gente, pessoal. Vamos ir para a cidade de Las Artes, aqui de Valência. Uma área muito bonita, pessoal. A cidade é fantástica. Por ter mais de 1.200 anos, é uma cidade moderna. Ao mesmo tempo que se você olhar para as construções, elas são preservadas, como se fossem recentes, e não uma cidade antiga. Com as suas estruturas muito bem conservadas, muito bem restauradas, os prédios. Aqui, pessoal, em Valência, o cartão do metrô serve também para o ônibus. E não tem cobrador, tanto no metrô, quanto no ônibus. O que acontece? A pessoa embarca no ônibus, ela pode pagar diretamente para o motorista, e você ativar o cartão, ela pega e passa na maquininha e registra a sua entrada no ônibus, que o motorista fica cuidando. Já no metrô, não tem ninguém olhando para você, mas tem fiscalização, sim. Durante o percurso, pode chegar um fiscal com a polícia, e se você for pego dentro do metrô sem pagar, a multa é de 100 euros, e você pode perder o direito de viajar nos metrôs, pessoal. Então, se cuida aí, sejam bem certinhos, porque o pessoal não fica fiscalizando, não. Porque a cultura é diferente, o pessoal não fica cuidando quem está pagando ou não está pagando. Esse é para o antigo, ó. Olha como que era bonito que passou aqui, né? Aqui, em homenagem ao pintor Pinaço, de Valência. Uma pracinha aqui, bem aqui no centro, pequenininha. É nóis, quem é que nós estamos caminhando para Valência, né? Mas mais bonito aqui. Muito patinete e bicicleta elétrica, né, pessoal? Uma cidade bem bonita, bem clara. Se tu olhar, assim, a iluminação parece ser diferente do Brasil. Eu percebi, assim, uma diferença muito grande na claridade. Eu senti a cidade mais clara. Não sei se é devido à presença de calcário no solo, mas ela é bem mais clara. Olha, pessoal, aqui, a arquitetura toda sendo restaurada aqui. Agora nós vamos pegar outro ônibus e a gente vai seguir a cidade de Las Artes. Esse arco, pessoal, é Porta del Mar. Vou fazer assim um cartão aqui, pessoal. Tem um pôr metrô com fólios. Vamos passar aqui na maquinha para vocês verem como é que funciona aqui, pessoal. O meu não estava passando, mas devagarzinho ele ajeitou. Isso aí, deu certo. Não sei, amigos caroneses, estamos quase chegando já. Lá no fundo dá para ver o teto lá, à direita. E a gente só vê caros bons aqui na cidade, pessoal. Olha o que eu quero ver, pessoal. Tem as ruas, bem conservadas, jardinagem perfeita. Você não vê um local com mato alto. Muito bem cuidado a cidade aqui de Valência, na Espanha. Aqui, pessoal, estamos chegando já na área aqui do MCL. Falau de Las Artes, esse primeiro que vocês estão vendo aqui. E lá, do meio, é o hemisférico, o menorzinho ali é o hemisférico. E à direita, pessoal, aquele mais alto lá, aqui lá é o Museu da Ciência, onde a gente vai visitar hoje. Olha, pessoal, que beleza essa jardinagem. Muito bem feita. Perfeito, perfeito, aqui em Valência. Vale a pena vir conhecer, pessoal. A gente agora vai desembarcar e vamos conhecer aí. Vamos lá. Estamos aqui, pessoal. Olha que show aí, pessoal. Olha que show aí, pessoal. Muito bonito, né? Para o lado, você olhar, você vai ver beleza. Olha que show aí, pessoal. Olha que show aí, pessoal, que legal. Aqui eles fazem happy hour. Que lugar bonito. Aqui era o antigo rio, que foi desenhado a cidade. Fizeram uma praça que vai desde a praia até o centro. Olha que estrutura, gente. Olha essas flores aqui. Muito bonita. Olha que legal. O Museu da Ciência desce e o hemisfério que desce a ver. Desse outro lado aqui, pessoal, que estão vendo aqui que está fechado, esse aqui o pessoal faz happy hour. Esse aqui é bem bonito, hein? Estamos no verão aqui na Espanha, pessoal. E Valência, olha que lugar fantástico. E aí, Claudinha, gostando de conhecer Valência? Meu Deus, que lugar mais lindo. Bonito, né? Maravilhoso. Muito bonito, pessoal. Vale a pena ver conhecer aqui. Olha. Que coisa bacana. Pode chamar um buraco. Ah, é? Um buraco, pessoal. Chama esse local aqui. Olha que legal. Um buraco fantástico aqui. Olha que bonito. A nossa querida me ser. Show de bala, né? Olha essa pessoa. O buraco fantástico. Esse é por ali que a estrada está muito mais. Ah, pessoal, no fundo, que estão vendo lá, umas torres lá, é o Porto de Valência. Nós vamos descer e ir do outro lado. E aqui temos um cone aí. Que legal. Lá fica a Palau de las Ardes e aqui fica o Hemisférico. Então, aqui fica o Hemisférico, né, Claudinha? E lá fica a Palau de las Ardes. Olha que legal, pessoal. Tem pedalinha, tem barquinha, tem elétrico e também tem a pedal. E lá tem canoa, ó. Deixa eu remar. Vamos lá. E aí, cara? E aí, vem? Viste lá no arão da bola que me pegaram. Comprou bilheto lá na plataforma. Olha só quanta opção pessoal aqui de diversão. A extensão elétrica. Não, pedalinha. Tudo pedalinha. Olha quanta diversão aqui tem aquática, e também tem terrestre. Pessoal, para quem quiser usar o aquático. E aqui as máquinas de refrigerante. Caroneiros, vou convidar vocês para a gente conhecer o Museu da Ciência aqui de Valência. Olha Claudinha, essa aqui é a água mineral. É das Minas, sim. É das Minas? É das Minas Gerais. Aqui já estamos entrando, pessoal, na área do Museu da Ciência. Tem as escadas que o pessoal desce, né? No final do tour a gente volta e retorna para essa escada. E aqui, pessoal, a nossa direita aqui é o museu. São três andares aí. São muitas coisas bonitas para a gente conhecer. Bastante infantil e bastante adulto também. Aqui o pessoal compra os ingressos. Museu da Ciência. O Museu da Ciência custa 8,7 euros. Lembranças que você pode comprar. Aqui, pessoal, é a parte de baixo. Seria o leito do rio, antigamente. Museu da Ciência. Bora, você com a gente? Vai, pessoal. Isso aí. Agora a gente vai conhecer então o Museu da Ciência. Convido vocês para vir com a gente aí, pessoal. Essa primeira parte que a gente sobe aqui é a parte aqui mais ligada a infantil. Porque tem bastante bichinhos pequenos que a gente vai ver ali. Maranha. Maranha, tarantula. Tem escorpião, ó. Escorpião lá embaixo, lá atrás. Sim. Dorme bem. Bicho palco, ó. Essa primeira parte que o pessoal é bastante ligado na parte da saúde. Muito com relação a bactérias, vírus. É bem interessante aqui pra criança, pro adulto, pra entender como é que funciona. Aqui Claudinha, descontaminações. Cruz da outra vialeta. Que tais crianças? Ciência, não? Vemos. Aqui é o Museu da Ciência, aqui de Valência. A gente está mostrando para vocês aí. Explica tudo mais para a criança. E aqui é sobre peso. É quantos quilos de bactéria você leva no seu corpo pelo seu peso. Então você sobe na balança e ele vai indicar quantos quilos de bactéria você está levando. Eu aí cheguei a 1,6 kg de bactéria aí pessoal. Quase 1,7 kg. O uso da máscara, por exemplo. Quando a pessoa fala, está tosse. Quando a pessoa usou máscara. Quando ela usou máscara. Quando ela usou máscara, ela usou máscara. Além de máscara, eu vou para você tirar as coisas nas crianças. Mas tem o estilo de áudio por baixo. O tipo de máscara que eu usava senti. O tipo de máscara que eu usava senti. E é coco usando com o bactéria. O bactéria, o bactéria, o bactéria e o bactéria. A barca. Esparando, coninho com fita. Maldi. Temos de... O bactéria. Vamos subir a escada volante para ir na parte superior do que tem lá. Que bonito aqui pessoal. Esse é o outro neurônio. Ramon Kalahal, ele descobriu os neurônios, pessoal, recebeu o prêmio Nobel de Medicina pela descoberta dos neurônios. Recebeu o prêmio Nobel. Através dele que a medicina da neurologia avançou, né? Como ele entendia? Ação neural dos neurônios. Esse é um grande cientista aqui de Valência, que inclusive foi o professor aí da universidade que a gente viu o vídeo anterior. Se vocês puderam acompanhar aí. Ochoa, Severo Ochoa. Quem foi Severo Ochoa, Clodin? Severo Ochoa, em 1959, recebeu o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina através da sua pesquisa com o RNA, em conjunto com o bioquímico estadunidense Arthur Kumberg. Quando seria o escritório dele? Aqui tem um busque em homenagem a ele Você é o Prêmio Nobel? Prêmio Nobel E olha as vedades de honrarias que eles estão aqui Aqui são os quadros dele Tanta coisa, né? Eu não tinha espaço Tem os dois lados, né? Até do Brondel Riga aqui, ó Vamos dar uma carta pra ele E aqui nós temos o pêndulo de Foucault Pra provar que a Terra gira Então os cientistas provaram através de um pêndulo Que pelo eixo da Terra E um pêndulo for colocado em círculo Ele tende a girar Pelo eixo da Terra E assim eles provaram Que a Terra girava no eixo Que tinha um eixo, ela girava É esse, olha que legal Muito interessante Aqui no Museu da Ciência Valência E aqui a Gia dá o certo Esse ele contribuiu para... Lobos brancos Lobos brancos? Prêmio Nobel também E na parte de cima aqui pessoal Mais a parte interativa aqui da área da medicina Tudo interativo pra descobrir como funcionam as coisas Que é sobre a anatomia, da memória Mais ligada a parte de medicina Essa parte de cima aqui O Museu da Ciência Agora é mais a parte de astronomia Ligando tudo que o homem já inventou Pesquisou sobre o universo É que você vai encontrar aqui todas as épocas de foguete Estamos em Valência, na Espanha É isso aí, buscamos A primeira roupa do astronauta espanhol Que foi também para a Estação Espacial Internacional Aqui tem vários experimentos que você pode fazer Esse aqui inclusive é pra você ver com relação A atração da Terra A gravidade Que atrai Esse aqui é um robô que está em Marte É uma réplica Réplica de foguete aqui pessoal Vários foguetes aí E aqui é uma réplica da Estação Espacial Internacional Esse aqui é um modelo de satélite Como que ele é composto Esse aqui é um robô Vale a pena conhecer É muito bonito esse museu aqui Da Ciência de Valência Só que é grande gente Do céu Você caminha, caminha É muito grande Muita informação Você teria que passar quase o dia todo aqui Com calma Olhando tudo pra você ter uma ideia De como que é tudo isso É muita informação É muita pesquisa conquistada pelo homem Que está demonstrado nesse Museu de Ciência aqui De Valência Informação Ela é gigantesca Vale a pena conhecer pessoal Um dos museus mais completos Que eu visitei até hoje Moderno Na área de Ciência Aqui em Valência Os experimentos que você pode fazer na prática Pessoal são fantásticos Para ter uma noção Uma noção empírica de como que as coisas funcionam Aqui são os meus esqueletos Tem os de hipopótamo Tem aqui de um elefante Aqui de uma girafa E vários tipos de animais E crocodilo Isso aí Olha pessoal A réplica aqui No avião Olha essa asa pessoal Em cima e embaixo Um avião E aqui nós temos um jato Jato de combate Esses corações aqui pessoal Não é de ser humano É de suíno Só tá aí Representando porque é muito parecido com o de ser humano Nossa mudança de ciência Aqui em Valência Aham Meu Deus Esqueleto aqui Sobe e desce Será que ele não cansa? Isso aí pessoal Espero que tenham gostado De nosso passeio Aqui no Mojo De vocês Vale a pena de conhecer Aqui em Valência E aqui nós temos O pêndulo de Foucault Foi utilizado para Comprovar Que a terra tinha um eixo E ela girava Então esse pêndulo Fica girando E a terra vai circulando E o pêndulo permanece No mesmo sentido Vai derrubando os pinos Provando que a terra tem um eixo E aí E aí E aí E aí E aí Estamos terminando A nossa Açupura aqui Pelo Músculo da Ciência Agora vamos levar vocês Para conhecer A Estação Norte De Valência Do Trem Bala E também Vamos passar do lado Da Praça de Los Toros No Centro de Valência E antes disso Pessoal A gente vai mostrar Para vocês um pouquinho Um pouco de imagens aéreas De onde a gente estava E para onde a gente vai Amigos caroneiros Estamos sobrevoando Valência Aqui pessoal Nós estamos sobrevoando Sobre o Rio Túria O antigo Rio Túria Que foi desviado da cidade E construído parques São aproximadamente Mais de 8 quilômetros Você tem de belezas Exuberantes Entre praças Parques Quadros de esporte Locais de eventos Museus É muito bonito Uma obra emblemática Para Valência Na Espanha Então curte conosco Um pouquinho Aqui nós estamos quase Chegando já Na Cidade das Artes Esse aqui É o primeiro Palau das Artes O menorzinho Ali no meio É o hemisférico E aquele maior Atrás Ali que vocês enxergam Ali em forma de arco É o nosso museu de ciência Que a gente acabou de visitar Vamos dar um giro ao redor Aqui Essa imagem Que a gente está vendo Aqui pessoal A imagem do Google Earth Usando para poder mostrar Para vocês Como que é Valência por cima A gente não trouxe Droner junto aqui Devido às exigências Europeias Mas a gente usou As imagens do Google Para ter uma ideia Para mostrar para vocês É muito interessante Em 3D A imagem De como que é Valência Olha que bonito Pessoal Que cidade das artes Além de ter Esses três Grandes locais Esse grande Aqui pessoal Se não me engano Aqui alguma coisa Legada à justiça Esse azul Essa é a cidade das artes Aqui de Valência Muito bonito Pessoal Aqui um lugar Fantástico Agora a gente vai seguir Para o centro da cidade E levar vocês aí Para conhecer Um pouquinho mais O centro Uma cidade muito bonita Bem organizada Apesar de ser antiga É uma cidade bem organizada Bem bonita Ruas bem Bem direcionadas Os prédios Vocês veem Na maioria deles É forma de círculos Para que possa Dentro deles Ter luz Iluminação Ou ter uma quadra Ou ter uma praça Bem interessante Estamos chegando pessoal No centro de Valência Aqui estamos chegando pessoal Aqui na nossa frente A gente enxerga Aqui à direita Aqui Estação Norte Escreva aqui A praça De Bones De Valência Conhecida também Como Praça De Los Toros Praça De Los Toros E aqui Estação De Los Toros De Los Toros De Los Toros De Los Toros Eu acho que tem Tem bala Tem eletro Vem aqui Que pega Closinho Isso aí Olha só A igreja A igreja Tanto mais Pode mais Humilde Clodinha Vamos andar de carrossel Clodinha Olha Clodinha Qual carrossel É nóis aqui Show de bola Que valência Será que é 10 dólares 10 dólares Vamos comer alguma coisa Vamos aqui almoçar No restaurante Turco Como é Clodinha Vamos suplementar 15 para 6 da tarde 18 horas Quase Vamos comer o quebap Caudinha Hummm Sim amigos caroneiros Espero que tenham gostado Nosso passeio aqui Para o Valência Nosso segundo vídeo Aqui de Valência Tem muita coisa boa Para a gente ver Hoje a gente viu Em Sféric E um pouco o centro Mas a gente vai visitar Bastante coisa Aqui mostrar para vocês Então vou ser convidado Para ficar conosco Nos próximos vídeos Vai ter mais vídeos De Valência Pessoal Vamos aproveitar E conhecer bem Essa cidade Falar um pouco Com ele Como é que é Os mercados Nas lojas Vamos caminhar Para o centro histórico Vamos conhecer A praia Vai ter vários vídeos Aí Para ajudar você Que está viajando Com a gente Seja bem vindo No Galilão Motorhome Se não é inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho Deu seu joinha E vem viajar com a gente Deixe seu recado Para que a gente possa Melhorar nossos vídeos E crescer cada vez mais Um abração para vocês E seguimos viagens E seguimos viagens